Mesmo após se passarem três anos, após a trágica morte do jovem Felipe Costa Justino, a indignação ainda toma conta de familiares que compareceram ao fórum para participar do julgamento, que tinha sido marcado para março e aconteceu nesta quinta-feira, através de júri popular. O julgamento durou o dia todo e contou com a presença de várias pessoas que vieram para dar força aos familiares do Felipe. Segundo a mãe do jovem que perdeu a vida, o que eles mais querem é que a justiça seja feita. Que eles paguem pela vida do Felipe, que não seja mais uma vida que eles tiram, que eles vão sim pagar. Hoje vai se fazer justiça pela vida do meu filho. Para a mãe da vítima, uma condenação com pena máxima não iria trazer o filho de volta, mas traria paz para a família. Minha expectativa é uma condenação máxima, se Deus quiser, é a condenação máxima para eles. Não que não vai trazer meu filho de volta, não é nem um terço da dor que eu sinto, mas para acalmar o nosso coração. Segundo as investigações da polícia, o Felipe foi baleado por engano por dois homens que estavam numa moto. O alvo teria supostamente se desentendido com o mandante do crime, que após fugir, foi localizado e preso em Petrolina, Pernambuco. Já os autores dos disparos foram presos em Bom Jesus. Um dos advogados da defesa, Jarmes Alves, contou em detalhes o que aconteceu no tribunal. Ouviu os três réus, eles prestaram depoimento, responderam ali as perguntas da acusação, da defesa, do juízo. O advogado Henrique Melo também foi contratado pela família e a argumentação da defesa surgiu o efeito desejado, sendo acatada pelo júri. Os três foram condenados, ambos em três qualificadoras, chegando aí a figura do agenciador, que recebeu 16 anos e 4 meses. O mandante também foi condenado em 16 anos e 4 meses e o executor em 18 anos e 4 meses. O pai e a mãe, foi uma cena comovente, eles ficaram ali de pé e de mãos dadas, rezando ali de olhos fechados e a mãe já comovida, em lágrimas. E quando...